Eu tenho alegria de me dirigir aos meus colegas professores numa semana que antecede ao nosso programa de capacitação permanente dos nossos professores e docentes, do nosso Profoco. E a oportunidade de nós compartilharmos experiência é fundamental para garantirmos a qualidade do nosso ensino. Colega professor, aceite um convite do reitor para que você possa participar efetivamente dessa troca de experiência que em vez de não só aprendermos, nós vamos compartilhar com nossos colegas experiências exitosas que cada um de nós tem na docência dessa universidade. Muito obrigado por aceitar esse convite.